A Laura faz um Banrisac Digital pra pagar o Pilates e a professora saca sem o cartão no caixa eletrônico. Joana, que é diarista, recebe o serviço pelo Banrisac. A Júlia usa pra mandar dinheiro pro filho. Quando o cartão não tá na mão, use o Banrisac Digital. É só acessar, autorizar e pronto! Pode enviar pra quem quiser ou sacar no caixa eletrônico Banrisul. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banrisul.